Oi meninas, então eu vim mostrar pra vocês como transformar a maquiagem do dia pra uma maquiagem pra noite, sem ter que levar muita coisa pro trabalho, pra escola ou pra faculdade e bem rapidinho, bem simples, usando só esse quartetinho da Essence então é o Essence Metallics, que tem quatro sombras e um delineador você não precisa ter essa paleta, mas você pode ter qualquer quartetinho que tenha essa paleta essas sombras neutras, um pouco mais escuras, que dá pra fazer mas o legal dessa paletinha é que tem um delineador em gel também então fica bem legal se não precisa levar um lápis, se não precisa levar um delineador o que você vai mudar mesmo é a sombra, mas se você quiser levar algumas coisinhas pra retocar a maquiagem todos esses produtinhos você encontra lá no site da Drica Matheus que eu vou colocar no meu blog, então o link do blog está aqui embaixo e vai lá dar uma olhadinha então pra começar a maquiagem do dia você vai estar na sua casa, então você vai passar um potencializador de sombra pra que a sombra dure o dia inteiro e esse passo é muito importante pra quando chegar a noite você não precisar refazer a maquiagem dos olhos e só adicionar cor então eu vou passar o seu potencializador preferido e eu tô usando o da Too Faced eu vou passar em toda a pálpebra então eu vou usar essa primeira cor aqui é a mais clarinha e eu vou pegar no pincel grandão assim tirar o excesso eu tô com o espelhinho aqui e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel só deixar o finalzinho sem nada então eu tô aplicando aqui você pode também aplicar aqui no cantinho aqui no cantinho interno pra dar uma iluminada então eu passei em toda a pálpebra só deixei um espacinho aqui e vou passar abaixo da sobrancelha e a sobrancelha também bem de leve essa sombra é metálica mas como ela é bem clarinha não tem problema de passar embaixo da sobrancelha porque você não precisa passar muito só um pouquinho agora eu vou pegar um pincel pequenininho assim você não precisa ter esse exatamente igual mas um que seja pequenininho e que dê pra fazer detalhes e esfumar então eu acho esse pincel bem legal e eu vou pegar essa cor aqui que ela é muito parecida com a All The Glitters da MAC muito parecida mesmo eu tenho ela aqui só que a All The Glitters é um pouquinho mais rosa mas é uma cor super bonita e eu vou passar aqui no cantinho externo onde eu deixei o espaço fazendo um verde assim bem de levinho não precisa de muita coisa e vou subir um pouquinho pro côncavo só aqui na parte de fora sem levar muito lá pra dentro então eu vou fazer isso e vou dar uma espumadinha com o mesmo pincel então de olho é isso eu já tinha começado a fazer o próximo passo mas a câmera não estava filmando mas de olho é isso as sombras são metálicas mas dá pra usar normalmente durante o dia e não sei se a câmera vai pegar bem a cor mas agora eu vou passar o delineador esse aqui vem um delineador em gel marrom e eu vou passar com um pincel de delineador que a Drica também me mandou da Essence e eu vou pegar na pontinha e eu já tinha começado a fazer e eu vou delinear a raiz dos cílios superiores bem fininho então eu fiz o delineador e é opcional só passa se você quiser agora eu vou pentear minha sobrancelha tô usando uma escovinha e eu vou passar rímel o que você quiser o seu preferido e eu vou passar o blush eu vou usar o P2 Feel Good na cor 60 a maquiagem do dia tá pronta agora eu vou passar um batom um batom bem clarinho é um cintilante na cor 33 Glam Girl da Essence também e também tem lá na lojinha da Drica agora o look do dia está pronto bem simples bem rápido de fazer então vamos passar para o look da noite então para transformar sua maquiagem de dia numa maquiagem de noite você precisa disso aqui então eu vou mostrar para vocês o que tem primeiro eu vou mostrar os produtos que você vai só retocar o mesmo blush o mesmo rímel o mesmo batom e um pincelzinho para blush ou um algodão depois eu explico e para os produtos que você vai acrescentar é a paletinha o pincel de delinear e um pincel que a gente usou antes também que ele seja pequenininho e que dê para esfumar então vamos começar a transformação do dia para a noite vou pegar minha paletinha e o pincelzinho e vou usar essa cor aqui que a gente também usou do dia vou pegar no pincel você pode usar também seu dedo então eu vou fazer com o dedo pegar no dedo ou numa esponjinha você que sabe e vou aplicar em toda a pálpebra tampando não tampando passando por cima daquela primeira cor que a gente passou antes o canto interno você deixa como está e eu estou aplicando com o dedo bem de levinho não tem problema de cobrir o delineador porque depois a gente vai passar mais então eu vou pegar essa cor aqui que é um prata metálico pegar no mesmo pincel só estou com esse pincel de sombra tirar o excesso e vou fazer o Vzinho de fora assim só para adicionar mais cor aqui fora essa sombra da Essence elas são bem pigmentadas e as cores são lindas mas elas não fixam maravilhosamente bem então por isso que você tem que usar um primer mas só de manhã e na hora de fazer o da noite vai levando a sombra aos pouquinhos para não cair tudo no rosto então essa minha dica para se você tiver essa paletinha aqui vai levando a cor principalmente a cor escura aos pouquinhos para você ir aplicando porque senão vai cair tudo porque ela não fixa muito bem mas como vocês veem como vocês podem ver eu estou trabalhando com ela normalmente sem problema nenhum agora eu vou pegar essa cor aqui que é um um cinzão mesmo bem escuro com um fundo dourado e eu vou pegar no mesmo pincel tirar o excesso e marcar o côncavo só na parte de fora e também descer a cor aqui para onde a gente tinha passado a primeira cor se precisar você retoca o iluminador abaixo da sua mercilha mas agora eu vou passar o delineador e o pincelzinho eu não sei se eu falei mas ele vem nessa capinha então é muito bom para pôr na bolsa porque não vai sujar a sua bolsa inteira então eu vou pegar o delineador e eu vou passar onde ele já estava mas a sombra deu uma cobridinha e eu o que eu vou fazer eu vou delinear a minha linha d'água ou você pode delinear perto dos cílios inferiores e eu vou puxar aqui e fazer um delineado mais grosso eu não sou muito boa para delinear mas você vai pegando de jeito com o tempo então ficou assim o traço e e eu vou pegar o mesmo pincelzinho de sombra vou pegar nas cores na cor essa aqui a mais escura vou pegar na pontinha do pincel tirar o excesso e passar aqui rente aos cílios só para dar uma esfumada fica bem legal você pode fazer isso com cotonete também agora eu vou retocar o rímel agora eu vou retocar o blush e você pode levar um pincelzinho de blush normal ou um lacinho que ele é fechadinho ou se você não quiser levar nenhum pincel você pega um pedaço de algodão assim dobra as pontinhas põe seu dedo dentro sei lá assim pega a cor no 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 algodão assim tira o excesso na sua mão e aplica o blush normal mas você vai dando umas batidinhas assim fica uma cor mais intensa mas você pode espalhar eu coloquei bastante blush para vocês verem não sei se está muito forte ou muito claro mas eu estou com bastante blush mas você só dá uma aplicadinha bem de leve agora eu vou usar o mesmo batom posso deixar ele mais forte então é isso dá uma olhadinha lá nas fotos no meu blog eu ponho o link aqui embaixo do blog e vão ter fotinhos e todos os links todos os produtinhos então espero que tenham gostado e até os próximos vídeos